Os resultados da quinta rodada da Copa Campina Grande de Futebol Amador foram os seguintes. O Ouro Preto da Catingueira e o Iate do Bairro das Cidades ficaram no 0x0. Já o Milan do Santo Antônio venceu o Vasco do Chico Mendes por 2x0. Raposinha do Mutirão também venceu 1x0 contra o Boca Juniors de Genipapo. Já o Flamengo de Genipapo perdeu para o Gama do Ligeiro por 3x2. São Paulo da 24 de Maio e Cruzeiro do Jeremias também ficaram no empate 0x0. Conceição Futebol Clube venceu o Cruzeiro do Belo Monte por 3x0. Estrela de Santa Rosa e São Domingos de Monte Castelo também ficaram no empate 1x1. Outro empate, Desportiva do Pedregal e Paraná de Monte Castelo 3x3. Cruzeiro do Pedregal perdeu para o Guarani das Malvinas por 6x0. Santa Cruz do Severino Cabral e Cruzeiro de São José da Mata 2x2. Veterano das Malvinas perdeu para o Guarani do Bairro das Cidades por 1x0. E fechando a rodada, o Chelsea do Louzeiro perdeu por 3x1 para o Palmeiras do Pedregal. Já pela quinta rodada da Copa Catolé os resultados foram os seguintes. Belotas de Belo Monte venceu o Botafogo do José Pinheiro por 1x0. Corinthians da Baixinha venceu o Santos da Estação por 2x1. O Londrina da Liberdade também venceu por 2x1 o Nova Brasília. Esporte do Catolé perdeu para o Juventus do Severino Cabral por 1x0. E o Estrela do Tambor perdeu para o Atlético do Catolé por 2x1. E pelas semifinais do Copão Malvinas e região os resultados foram os seguintes. Na categoria Aspirantes, o Cruzeiro do Pedregal perdeu para o Desportiva do Pedregal por 3x0. O Independente do Verdejante perdeu por 1x0 para o Guarani da Mata. E na categoria titular, o Cruzeiro de São José da Mata e São Paulo de Bodacungol ficaram no empate, 1x1. Desportiva do Pedregal e Cruzeiro do Pedregal também, 1x1.